Fala galera que acessa o MMA Sul, mais uma vez com Rafael Souza. A gente vem visitar o treino dele na Nitrix Fight Team, direto de Balneário Camburu. Ele que faz uma das lutas principais do Nitrix 14, que acontece agora no dia 9 de março. E Rafa, aquela perguntinha de prática, como é que está a preparação com a equipe, com os parceiros de treino? Então, Vômei, obrigado pela tua presença aqui no CT. O treino está sendo intenso, treino forte. Queria agradecer a galera do Nitrix aí, do CT, o João Zeterino, o Pelé, ao Felipe pela preparação, pelo apoio, pelo treinamento. Estou treinando forte para essa luta aí. Treinando para fazer 5 rounds, 5 rounds. Vamos ver o que vai dar lá. E vamos falar do adversário, Eduardo Miglioli, em faixa preta de Jiu Jitsu, como você. A gente fala do Jiu Jitsu porque os dois são oriundos do chão, né? É um cara que você já deve ter encontrado em alguma competição de chão. Com certeza. Então fala pra gente um pouco dele. Bem, é um cara duro, não sei, não tem o que falar. É um cara bom, um cara experiente. Mas eu estou treinando tanto a parte de chão quanto a parte em pé também. Então, aonde cair, eu vou estar preparado. E eu acredito que quem for lá ver essa luta não vai se arrepender que eu vou dar o meu melhor. Acredito que ele também. E vai ser uma grande luta para a galera que for assistir essa luta aí no Nitrix. Rafa, e essa luta é na 77kg, né? É uma categoria que você já está acostumado. Fala pra gente, porque a gente já te viu luta de 8x4, né? É, eu já lutei 8x4, 80, agora eu já lutei em 77 também. Mas a preparação está sendo bem feita, a dieta também vai dar tudo certo. E a parte de chão tua, tu faz na Nitrix Fight Team ou faz com a tua equipe, Rafael Souza Jiu Jitsu? Eu treino com meus alunos lá na minha academia, né? A gente sabe que tem os moleque gurus lá também. Tem minha equipe lá, uma galera boa, a molecada está afiada. Mas eu faço a parte de chão aqui também com o João, a galera aqui do CT do Nitrix. João Zé Ferino que faz a luta principal, né? João Zé Ferino que faz a luta principal. Eu estou puxando treinamento MMA aí para mim e para a galera. Então, porra, a galera está evoluindo muito com o treinamento dele e... Estou preparado, vai ser boa luta. A galera chama o Mono, Rafael Souza, mas fala carioca também assim. Eu sou do Rio de Janeiro, mas já moro em Balneário já há 12 anos. Então aqui em Balneário a galera me chama de carioca, me chama de Rafael Carioca. Aí acabou pegando aí Rafael Carioca, Rafael Souza, mas é a mesma pessoa. E o coração na hora da luta é 50-50, 50 Rio de Janeiro, 50... É catarioca, catarino com carioca agora. Rafa, então deixa um convite para a tua galera, para a galera que torce por você aí, né? Nesse clássico, vamos dizer aí, catarinense, já que você está há anos aqui, né? No estado. E o Duda que representa a Criciúma, a equipe Rio de Janeiro. Deixa um convite para a galera. Então, dizer para a galera que me conhece aí, que já assistiram as minhas lutas aí. Eu fiquei um tempo um pouco parado aí, devido a uma conclusão, mas estou de volta. Então podem ir lá assistir o evento, que eu vou dar o meu máximo. Acredito que o meu adversário também, por ser um cara experiente. Então a galera que for lá assistindo não vai se arrepender, que vai ter ótimas lutas. Rafa, e ao final a gente sempre deixa aquele espaço para os agradecimentos. Fique à vontade. Então, eu queria agradecer aqui primeiramente ao CT Nitrix, a galera do Nitrix pela força que está me dando, pelo treinamento. Eu não preciso me preocupar com o treino. Eu chego aqui e tenho o treino que eu quero, o treino que eu preciso. Agradecer à Clínica Paris, Dr. Dani, ao Tropical Lanche, que me dá um apoio lá na alimentação. A Academia Body Ennis, pelo apoio da galera lá também. E é isso aí, galera. Obrigado pela força aí. Tamo junto. Valeu. Uma boa luta para você e para o Duda. Então, só para a galera lembrar, dia 9 de março, Nitrix Champion Fight, edição número 14, direto de Camboriú, Santa Catarina. Valeu, Rafa. Valeu, Valmir. Obrigado.